Fala aí galera, beleza? Vou fazer um videozinho aqui rapidinho Tava aí Tô com a motoca desmontada A gente Trocou pneu, né? Vocês viram aí Tá aí agora Com a válvulazinha nova aqui 90 graus, então tá aí tudo certo A gente vai montar ela agora Mas eu resolvi Antes de montar, teve que tirar a ponteira ali Da Yoshimura Aí me deu Curiosidade de ver Como é que fica o barulho Da moto sem A ponteira Dá pra mim não tio Sem chance Beleza Só pra dar uma ligadinha Só pra ouvir mesmo Valeu galera Vamos montar a motoca aqui Tchau 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 Tchau